Música Primeiro-ministro, Taur Matanruak, lá corre e intervém, órgão judiciário nia, serviço. Há um encontro semanal com o presidente da República, José Ramo Zorta e a Quintana, Primeiro-ministro, Taur Matanruak, ateten, no dar-sefe o governo, lá corre a atual intervenção para o serviço órgão judiciário nian, liu-liu, quando a decisão do Tribunal Distrital de Lifoti, onde aplica medidas com ação termo identidade e residência, barrigo e donância, não se comete crime ilícito para droga. A questão da justiça não é o que é o comentário. O público, a questão da casa tem a lei de uma mensagem do governo? O NB é implementador, o Ministério Público, o PSIC, o Polícia de Investigação Criminal, o Tribunal de Sira não é esse serviço. Só Sira é uma boa ideia, o público não é interpretado, não é opinião. Equipo conjunta consegue recolher evidências, Enquanto lei número 2, para o número 25 aprova lei quando combate tráfico no consumo ilícito da droga, artigo 5 tráfico no atividade ilícita em uma ruma, lha autorização cuda, produz, fábrica hasai, prepara oferece, taufolin faan, distribui sosa, fo, katan titulo ruma simu husi emaseluk fo deitba emaseluk, loribamai importa, exporta halekar katahan ilícito ai horis substancia kapreparasong nebeha kerek ihatabela ida totolu lahokkazu hirak nebe hatur ona ihartigo ruan uresin hitung se castigo pena dadur tinan lima to tinan sanulresin lima adere tu simenis, benvinda simenis jemen